Ande se variou Ultimamente tenho tido tantas inspirações Pra falar o quanto eu te amo Deus iluminou minha mente e o meu coração Minha mente transpira e a minha boca compartilha Sente-se só, nem Deus entende essa tua beleza Desconfio que essa mãe natureza És mistura de amor, oceanos e plantas Sente-se só, teu toque é uma brisa fresca E o teu olhar muda o ecossistema Não consigo parar de te elogiar Não exagera, mas essa tua voz parece louvor E ouvir que o diabo é conforto em minha alma Não exagera, mas essa tua voz parece louvor E ouvir que o diabo é conforto em minha alma Então me deixe profetizar Papá, 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 papá Assim falo mais o quê? Papá, 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 papá Assim vai ser minha mulher Papá, papá, papá Já te vejo a pegar meu bebê Papá, papá, papá Te vejo o tirador de cabeça E o teu toque é sentir e queda E quando me tocas Meu corpo arrepia Miúda, mendoque o sol é chava Quando queres me matar, não me fala Se não vais me fazer te desconfiar Não exagera, mas essa tua voz parece louvor E ouvir que o diabo é conforto em minha alma Não exagera, mas essa tua voz parece louvor E ouvir que o diabo é conforto em minha alma Então me deixe profetizar Papá, papá, papá Fala Assim falo mais o quê? Papá, papá, papá Fala Assim vai ser minha mulher Papá, papá Fala Já te vejo a pegar meu bebê Papá, papá Fala Papá, papá Papá, papá Fala Assim falo mais o quê? Papá, papá Papá Fala Assim vai ser minha mulher Papá, papá Papá Je te vejo a pegar meu bebê Papá, papá Papá Fala 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 Yeah Fala 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 Fala